o bastidor não é só que tá por trás das câmeras eu vou mostrar para vocês o que é o bastidor do bordado russo Olá amigas bordadeiras eu sou Mirna Linhares e tô aqui para conversar sobre bordado russo e o tema de hoje é bastidor para bordado russo já se inscreveu no canal não então aproveita e já se inscreve se você tá assistindo esse vídeo é provável já ter escutado falar que o bordado russo é uma técnica sem muitas regras mas para você bordar direitinho é preciso fazer as escolhas certas e a escolha do tecido da agulha e da linha são escolhas muito importantes no processo por isso fiz dois vídeos explicando sobre isso então clica no card para saber mais do que eu tô falando a escolha do bastidor também não fica para trás porque o bordado russo exige um pouquinho de força ao pressionar para isso o tecido precisa estar bem preso no bastidor vem cá que eu te mostro na maior parte dos meus bordados eu uso esse bastidor de madeira com parafuso porque com parafuso bom como falei o tecido tem que ficar bem fixo no bastidor para isso eu prendi alguns pedaços de algodão que faz com que o bastidor fique super apertado imagina se fosse um bastidor sem parafuso seria impossível de prender o tecido nele já com parafuso eu consigo ir ajustando aos poucos até prendê-lo esse segundo bastidor foi um super improviso que fiz porque eu queria muito fazer um bordado com outro formato que não o redondinho é uma moldura de madeira para um quadro em tela onde eu coloquei um velcro em toda a estrutura para que o tecido fique bem fixo mas não para por aí para que ele fique realmente tensionado eu coloco alguns grampos na finalização e aí fica bem ajustado e pronto para começar gente espero que vocês tenham gostado dessa breve explicação sobre bastidores e estruturas mais improvisadas para bordar notem não existe regra sua imaginação é o limite se ficou alguma dúvida deixa deixe aqui nos comentários aproveita se inscreve no canal e deixe seu like